Faço parte do grupo Ashery. Danço desde 2015 e dançar é a minha maior paixão da vida. A música a ser apresentada é Hands Up de Terry Buggs. 3, 2, 1. A música a ser apresentada é Hands Up de Terry Buggs. 4, 2, 1. A música a ser apresentada é Hands Up de Terry Buggs. 5, 3, 1. 5, 1. 5, 1. 5, 1. 6, 1. 5, 1. 5, 1. 5, 1. 5, 1. 5, 1. 5, 1. 5, 1. 5, 1. 5, 1. 5, 1. 5, 1. 6, 1. 5, 1. 4, 2. 1. 6, 3 3. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? Eu estou indo embora Eu vou ouvir a minha cabeça Mas eu vou não me encerrar Eu vou te encontrar Eu não posso ver Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu faço o vídeo Eu quero te encontrar Eu te gosto de encontrar O que é isso? Sensacional, meus parabéns! Aplausos